A medida que entrou em vigor em 1º de janeiro inaugura a intenção do país de banir plásticos descartáveis até 2021 de forma gradual. A nova legislação proíbe a distribuição de sacolas plásticas, a produção e até mesmo a importação em alguns casos. As autoridades locais prometem banir também outros itens de plástico descartável, como canudos, copos e talheres. Ainda que não seja obrigatório juridicamente, a proibição das sacolas plásticas já ocorreu em 27 dos 32 estados mexicanos. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.